e aqui agora aqui uma cola para fazer xaxim com paia de coco e aqui aqui tem quatro copos com água vou acrescentar aqui um copo de farinha é aquela farinha de fazer mingau para criança aí coloca ali vou dissolver depois eu vou mexer até ficar consistente vou fazendo aos poucos eu tô sozinho né para filmar aqui vou mostrar para vocês pronto pessoal eu coloquei aqui a farinha né e agora eu tô mexendo aqui para dissolver um pouco vou ligar o forno né até ela pegar uma consistência e aí como eu tô sozinho aqui eu vou vou aqui fazendo aqui até endurecer até quando der para poder ficar filmando vou mostrar para vocês depois como é que fica a liga daqui da massa tem que esperar esfriar um pouco para você colocar o xaxim o pó do xaxim da paia de coco né aí eu vou aqui mexendo é que nem fazer aquele mingau né mingau que nossas mães fazia né antiga fazia para dar as crianças e aí a gente usa aqui para fazer essa cola né já tomei muito esse mingau que é do meu tempo ele tá ligado e aqui a gente vai mexendo aqui até ele ficar consistente outro dia vou filmar como é que faz a palha do coco né para tirar a palha do coco vou formar mostrar para vocês o passo a passo direitinho aí eu mostro tem que mexendo até ela começando lá vou dar uma pausa aqui quando ele tiver pronto aqui eu mostro a vocês beleza tem que ficar assim ó ó aqui agora eu vou acrescentar o coco a palha do coco né vocês vão ver aí direitinho passo a passo aqui pessoal vocês tem que conseguir um plástico pode ser aquele plástico de lixo vocês abrem ele entendeu vocês tem que forrar aqui a o vaso a forma né no caso a gente vai fazer aqui é que eu tô com a mão só né tô sozinho aí vou fazer aqui assim você tem que forrar isso aqui bem direitinho aí mistura aí mistura você vai colocar aqui tá a cola e aqui tá o ó a palha do coco ó que aí eu vou colocar ali e depois eu vou colocar aqui vou mostrar vocês aqui o passo a passo né tem que colocar quem tá quente tá quente eu vou colocar aqui vou mexer só vocês vão ver daqui a pouco aqui ó ó aqui eu coloquei a palha agora tô mexendo né para ela ficar bem bem ó ela fica bem consistente vou mexer aqui bota mais um pouco você vê como vai ficar com o fubou vou colocar ali na forma ó que aqui vai ficar bem ó aqui ó ó ó já tipo uma massa tipo a massa aqui para poder fazer colocar ali na forma né vou colocar na forma ali vocês vão ver que vai ficar o fubou ficar assim ó aqui agora que estão vendo aqui né eu vou colocar aqui a massa aqui né que eu fiz vou espalhar e vou passar quem tiver em casa uma garrafa vazia um rolo rolo de macarrão eu vou fazer com isso aqui o cabo de vassoura é porque eu não tenho aí eu vou passar aqui ó vou espalhar né e vou mostrar aqui como é que vai ficar depois depois que vocês espalharem assim né aí vocês vão botar o plástico por cima e vai passar o cabo da vassoura que é para ficar bem bem espalhado depois vocês colocarem ele no vaso né e ir moldando e ir moldando daqui a pouco eu vou mostrar a vocês pronto depois que vocês fizerem isso e vão pegar o rolo de macarrão uma garrafa ou isso aqui né que eu peguei aqui o cabo da abaçoura e vou fazer isso aqui ó ó ele ficar né todo retinho precisa ser muito fino não porque aqui tem só para alinhar aqui um pouco para colocar lá na para ficar tipo molda né você vai botar na na moldura ali no vaso no vaso para fazer a a moldura ó colocar dentro do balde pode pegar até que assim ó gente ó ó que não vai cair ó pega aqui ó chega aqui ó e você bota aqui no vaso e aí vai moldando até ficar né bonitinho aí você deixa secar mais ou menos três dias no sol aí se tiver lugar que tá fazendo muito só pode deixar um só mesmo que vai jogar mais rápido vou ajeitando aqui daqui a pouco eu vou mostrar a vocês como eu tô só me desculpem aí mas vai ser o passo a desse vídeo depois eu faço um vídeo dependendo da que vocês pedirem aí eu vou pedir um fazer um vídeo mais detalhado então com a pessoa para poder me ajudar aqui aí ó vocês vão ver aquela banda aquela não era muito grande então diminui a forma peguei outra aqui agora que a gente vai modelando ó você tem que colocar essa borda aqui ó você só para conseguir ver ó mais ou menos com a espessura de um dedo você vai botar um dedo assim ó ó bota o dedo e vai moldando você bota o plástico assim para não tirar o dedo e vai moldando a borda vai ficando ó de fora a fora eu vou fazendo aqui depois vou mostrar a vocês como é que vai ficar aí pessoal pronto terminei moldado aí eu já moldei todo ó moldei agora ele aqui vai para o sol uns três dias no sol quando tiver três dias no sol aí que secar essa parte daqui eu coloco algumas coisas por dentro né pode ser papel qualquer coisa aí eu embora com ele deixa secar o outro lado mais três dias no sol e aí seu chaxim está pronto para ser usado qualquer coisa aí vocês botem no comentário aí se gostei dá um joinha se eu não gostei também né eu desculpando por eu ter feito assim não tinha uma pessoa para me ajudar aqui para segurar a câmera né o celular mas prometo que depois eu fazer outro mais detalhado vou pedir um vou pedir um auxílio aqui para a pessoa viu aí vocês vão ver o passo a passo obrigado Jesus abençoe todos vocês e e lá vamos nós abraçam